Olá galera, eu sou o Brunão, esse aqui é o nosso canal Gossuf Express e hoje eu vou falar com vocês sobre bico de prancha. Você já parou para pensar qual tipo de bico de prancha é o ideal para você? Porque eu tenho acompanhado diariamente várias pessoas procurando prancha e eu vejo muita gente preocupada com a prancha da borda grossa, a prancha borda cheia, você tem uma prancha borda cheia, borda grossa então galera, eu vou falar um pouco da minha experiência para vocês, eu acho que a melhor prancha para se aprender a surfar a prancha mais estável, como todo mundo fala, todo mundo já na boca do povo parece até um refrão a melhor prancha é o fanboard, o fanboard, eu acho que a melhor prancha para aprender a surfar não é o fanboard a melhor prancha para aprender a surfar é um longboard, é tanto que se você for nas escolas de surf praticamente todos os lugares, a primeira prancha que vão te colocar para surfar é um longboard seja soft, seja de fibra, mas sempre um longboard, não estou falando daquelas escolas lá na beira da praia aqueles guarda-sóis que o cara só tem duas pranchas, sem aquilha, caída, quebrada não, esse daí não é referência, estou falando de escolas realmente de padrão, escolas com referência então você vai ver que sempre as pessoas vão te colocar primeiro no longboard e diariamente eu tenho visto isso, as pessoas chegam aqui, ah eu tentei surfar e não consegui aí a pessoa mesmo já solta né, eu acho que era a prancha, a prancha era pequena e tal eu fui algumas vezes, na verdade é o seguinte galera, se a gente parar para analisar a pranchinha ela tem um bico fino, um bico performance né, então o cara que já está no ritmo, já está surfando e tudo ele pega uma prancha dessa, pô demais, rápida, altas manobras, radicalidade total mas para você que está aprendendo, uma prancha dessa significa o que? menos remada, ela significa que você para ficar em pé, você vai ter que ter muito mais habilidade porque ela tem muito menos estabilidade, porque o meio dela é muito menor, certo? então aí que vem o bico, que do meio para trás da prancha, quase todas as pranchas são muito parecidas são iguais na rabeta, agora do meio para frente você vai ver que o bico muda então por que o fanboard é uma prancha boa para prender a surfar? porque ele tem aquele bico redondo, aquele bico de longboard então é uma prancha que ela dá bastante estabilidade, ela facilita a pessoa a prender a surfar porque ela também normalmente, o fanboard, ele tem uma largura mais do que 22, 23,5 então ele tem praticamente a largura do longboard mas por que eu falo que o longboard é a melhor prancha para prender a surfar? o longboard é a melhor prancha para prender a surfar porque ela é uma prancha larga, é uma prancha grande, é uma prancha estável é uma prancha muito fácil, então todas as pessoas que eu coloco praticamente no longboard elas ficam em pé na segunda, na terceira onda quando eu vejo diariamente, as pessoas vêm comprar prancha acompanhada de outras pessoas que não passaram por uma escola de surf, não tiveram oportunidade talvez também condição financeira de ter um longboard para prender a surfar e ter um fanboard então o cara, ah não, mas eu comprei uma prancha 5 e 11 e eu aprendi rapaz, aprendeu mas ele passou 3 meses indo para a praia, ele não conta a história dele, só ficou em pé depois de um mês ele não conta a história dele, ah eu fui para a praia uma semana e eu estava surfando porque se eu pegar qualquer aluno meu hoje lá na escola, é o curso básico 5 aulas, ele consegue pegar uma onda sozinha, seja no longboard ou no fanboard então vamos lá galera, o tipo de bico que eu quero falar é isso então quanto mais pesado você for, você vai ter que ter um bico maior quanto mais dificuldade você tiver de ficar em pé, você vai ter que ter um bico maior então eu quero chegar em você pensar no bico da sua prancha que o bico é exatamente a parte da prancha que foi feita para a gente remar então se você é uma pessoa que tem dificuldade de remar então você tem que ter um bico mais largo se você é uma pessoa que pega poucas ondas na caída você vai amanhã todo dia na praia e pega 3 ondas você precisa de um bico mais largo e por isso a gente vem acompanhando diariamente as pessoas mudarem para fanboard, para longboard algumas pessoas já estão passando até as duas pranjas o cara tem o fanboard, porque ele já aprendeu que o fanboard no dia pequeno ele pega muito mais onda e uma prancha é realmente para os dias bons então galera, onde é que eu quero chegar? que o tipo de bico da sua prancha é o que vai definir se você vai prender a sufar rápido ou devagar porque eu posso ter uma prancha de 7 pés, bico fino, uma prancha ganzeira, uma prancha grande e eu posso ter uma 7 pés fanboard, o famoso fanboard, a prancha que está na boca do povo para prender a sufar então galera, o fanboard é uma prancha de 7 até 7, 5, 7, 8, 8 pés você manda fazer como você quiser, ela é uma prancha que eu falei nela nem uma prancha e nem um longboard, você faz o que você quer nela então hoje eu quero alertar para isso, o tipo de bico galera, se você vai prender a sufar, pega uma prancha do bico largo, uma prancha do bico cheio, bico largo não é a prancha grossa, porque a borda da prancha grossa vai te dar mais flutuação na hora de você armar, mas na hora de você dar uma virada na onda também a prancha da borda fina, ela vira muito mais fácil então assim, eu sou pesado e o que eu falo, minha prancha é bem larga praticamente a largura do longboard, mas ela tem uma borda caída, ela tem uma borda fina exatamente para ter mais velocidade e o bico cheio então assim, galera, se você é iniciante, vai comprar uma prancha assim, fica ligado no bico da prancha, o bico tem que ser um bico largo, um bico cheio um bico de estabilidade, que dê conforto na remada essa é a minha dica do vídeo de hoje, né então, mando um alô para vocês se gostaram do nosso vídeo, tem aqui o tempo todo um assine aqui embaixo, você pode assinar e algumas pessoas me perguntam, como é que eu vou saber que tem um vídeo seu novo? galera, quando você abre o YouTube, tem um sininho aqui do lado você foi lá, clicou naquele sininho, toda vez que você quer colocar um vídeo no ar você vai ver, vai chegar para você que o próprio YouTube vai avisar, certo? valeu galera esse foi um vídeo aí falando um pouco de bico, de prancha, prancha cheia, né para quem quer aprender a surfar e fica o meu abraço e altas ondas aí para o final de semana e aí e aí e aí e aí